Plantão Geminas TV Online, oferecimento Segundo a vítima, Joel Geraldo da Silva, de 57 anos, ele seguia do centro sentido ao bairro na motocicleta CG Titã, quando a picape Estrada, conduzida por Lucas César Martins, foi realizar a conversão à esquerda para retornar e não percebeu a aproximação da moto. O senhor Joel não teve como evitar a colisão, atingindo a frente da caminhonete, tendo ele ferimentos no cotovelo e nos joelhos, sendo imobilizado pelo corpo de bombeiros e levado ao pronto-socorro da cidade. Lucas não teve ferimentos e confirma ter entrado na via, mas que, segundo ele, Joel estava em alta velocidade. Legenda Adriana Zanotto